Bom, a gente fala de um outro tipo de crime agora, foi um assalto, um furto, no valor de 20 mil reais. Quem vai confirmar pra gente esse número agora é o repórter Augusto César, que está ao vivo comigo. Foi um furto que houve num supermercado aqui da nossa região, né, Augusto? Boa noite pra você. Traz os detalhes aí pra gente, então. Olá, Rafa. Boa noite a você e a todos que nos acompanham aqui no Litoral Urgente. Imagine você, proprietário de um comércio, chega no domingo de manhã pra abrir o seu estabelecimento e se depara com uma cena terrível, né? De acordo com as informações que estão em boletim de ocorrência, o proprietário chegou ali no domingo de manhã pra abrir o supermercado situado ali na região do bairro Nilson Neves e acabou sendo surpreendido pela sala, pelo escritório no qual ele administra este estabelecimento todo revirado com sinais ali de arrombamento e também o cofre, que não estava mais no lugar. Toda a ação, o começo desta ação, foi registrado através de câmeras de monitoramento que mostram ali por volta de três horas e dez minutos o indivíduo entrando ali no estabelecimento comercial através do telhado. Ele retirou uma telha, acabou fazendo um rombo no forro de PVC e na sequência teve acesso ao escritório onde acabou realizando ali alguns procedimentos para arrombar este cofre e acabou levando o cofre do estabelecimento com uma quantia aí de 15 mil reais, além de cheque no valor de três mil reais que estava neste estabelecimento. Rafa, foi por volta de três e dez da manhã, mas o circuito de câmeras de monitoramento não mostram a saída. Isso porque, por volta de quase quatro horas, eles acabaram cortando a fiação, desativando ali esse sistema de monitoramento e fogem do local. Características foram repassadas para as equipes policiais. No momento da ação, eles estavam ali vestindo uma blusa de capuz preto com detalhes em branco, fugiram do local. As equipes fizeram diligências pela região, mas eles não foram localizados até o momento. Todo o caso já está sendo acompanhado pelas equipes da Polícia Civil aqui de Paranaguá. Que pena, né, o empresário ali, com certeza, dando suor diariamente para trazer o sustento para casa, para os funcionários, aí vem os bandidos aí, acabam trazendo esse prejuízo aí para esse empresário. Nossa solidariedade. Mas tem aí as características, a câmera filmou a entrada, como o Augusto disse, desses miliantes lá. A polícia está em cima deles. Os cheques, muito provavelmente, já foram assustados, né? Então, não vão conseguir sacar. Agora, o dinheiro é o que segue aí na esperança de recuperar, né, Augusto? Obrigado, então, pelas suas informações. Daqui a pouquinho eu volto a conversar com você ao vivo aqui no nosso Eleitoral Urgente.